Você viu? Agora dá pra você montar a sua própria mira dentro do jogo. É, a mira eu uso essa porque eu gosto mesmo, tá ligado? Ah, entendi. Achei que era um erro mesmo. Achei que isso aí. Estava puto falando, ah, eu quero sofrer. Vou botar uma mira que é do tamanho do peito do rapaz. É que eu tô ficando cada vez mais cego, Silvão. Usando esse óculos aí, você tá ficando cada vez mais cego. Daqui a pouco que essa porra vai virar, vai botar o que na leite? Para-brisa de Santana Quantum? E o cego, filho da puta! Dá pra ser quatro aqui pra trás, aqui. Ruxa, só para se ver Jesus, vamos. Só para se ver Jesus. Só para se ver Jesus, só para se ver Jesus. Se não ver, vai embora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Highlight, milão 13. O cara tá achando que é aí, ó. Correu, correu. E morreu. Nossa! Boa, Gordote! Nós estamos fazendo história, Gordote. Estamos fazendo história nisso aqui, Gordote. Agora esse piso aqui, carreguei, hein? Buena, buena, manito. Vou pegar a mata pardal aqui, ó. Mata pardal. Segura. Faz um pezinho pra mim ali, Gordote. Isso aqui no meio, aqui, ó. Aonde? Eu não manjo os pés, velho. Não me complica. Onde que é? Aqui, ó. Ah, já sei, já sei. Mas dá pra fazer um, dois? Você faz pezinho pro time inteiro. Sobe todos ao mesmo tempo. Aô, Toborhead! Aô, Toborhead! Pontei escondido, pontei escondido. Oi! Ih, rapaz. Ligação do Toyota. Ligação, ligação. Que isso, tio? Essa minha mata pomba aí tá calibrada. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Perdemos. Show de horrores. Sorry, sem noivo. Olha o nick do cara. Noivo nevo aqui. Tem um DJ que nos acha, Mó Lock. Mó Lock? Mó Lock. O cara é Mó Lock. Seu boeme Lock. Deixei o escapamento, tudo estralar. Tomando gasolina, ia-a. De meu Deus da prima, ia-a. Sex, não sei... Ai! Dois, 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 Toyota! Para o bomba e sai-se! Para com isso. Fazer a reunião. Reunião, time. Tem que fazer a reunião aqui. Opa! Vamos fazer uma reunião aqui na base antes de decidir o destino do time? Vem cá, reunião aqui, ó. Vem cá. Seguinte, gente. A gente precisa decidir o que fazer, tá? O que eu acho que a gente tem que fazer? Vamos ali no meio. Vamos pegar o cara que vai estar avançado no meio. A gente sobe duto e vai B. Beleza? Bora! Então vambora. Não tem podendo que os caras ouviram. Eu não tô conseguindo respirar. Caixa gorda. Caixa gorda. Ih, tá cruzado. Vai embora, vai embora. Ih, morreu. Ih, morreu. Implantar tá bom. Acho que eu perdi a C4. Ah, morreu pra C4. Cuião. Nem podendo que os caras vengam e fez a reunião. Tem insulto que eu fiz. Os caras já reuniando. Os caras totalmente aleatórios fizeram uma reunião. Fiz, fez a reunião e não deu certo. A reunião de condomínio deu, velho. Quase deu certo, gente. Quase. Agora compra e ganha, hein? É agora. Agora mandou um piruzinho no site. Caralho, o maluco lançou uma piroca do nada. Mas porque eu tenho déficit de piroca. É o fim... Mano, que cuzão. Que que... Ah, porra, meu. Dá um pezinho aqui, o fibóculo. Não ressuscita essas esparentigas aí. Fibóculos. Pô, os caras postam um short. Puta que pariu. Que graça. O pé do dalsinho, hein, guarda. O chute do dalsinho, pô. Olha a boca dele lá. Pô, você viu esses dias... Nada é, o de life, velho. É, eu vou entrar na cautela. Ah, mano, que... Ruxou costas. Esses dias aí, o meu editor postou um vídeo de um cara que faz um... Um trote do homo. Já tá com 300 mil views nos shorts. Porque agora no YouTube é tudo shorts, né? É aquelas gotas, essas besteiras aí, né, velho? É aquela... O nosso lá, daqueles... O homo? O homo! Abaixa as calças, que eu te como, seu arrombador. Que filha da puta. É uma trend nos shorts do YouTube. E funcionou? É. Não sei, velho. Não quero falar sobre isso. Ai, 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 ai. Ripa, é o seguinte. Mantenha a calma. Fique tranquilo. Não fique nervoso. Você vai conseguir. Não fique nervoso. A música do cara? Quando ganhou o round. É do Alec. Foi quase. É do GD Alec. É do Malox. Eu vou dar... Alguém tem uma Eagle? Tenho, mas... Aguardar. Compre o Smoke. Compre o Smoke. E vai aqui pra A. Eu vou lá na porta. Eu vou bangar duas vezes, entra. Smoke a passagem. Sabe onde é passagem? Claro que sabe. Sabe nem o nome do mapa. O que é o nome desse mapa aqui? Cash? Cash. Capaz, vieta a caixa, hein? É que eu tenho déficit de atenção, velho. Eu narrei tanto campeonato nesse mapa aqui. Mas eu não lembro. Entra, vai. Eu vou aqui pra... Pra algum lugar aí. Puta merda. Boa, meu time. Vem no bobo, no bobo, no bobo. Na rua agora, lá embaixo. Na rua. Tem uma AK aí. Você tá de AK. Você tá de AK na sua mão, demônio. Meu Deus do céu. Uaaaaaai. Aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Fica quieto. Não atira. Tomou a lamida. Aí passou a lamida. O sabre de luz. Passou o sabre de luz. Que é a distância. Que vão. Compre e ganhe agora, hein? Passa a tática. Tá mandando bem passando a tática, velho. Tem meme. Vamos ver uma B ali, como é que tá? Naquela distância. Vamos ver uma B. Na mira, na mira? Vai lá, vai lá. Abre o pixel. Vem agora. Tô comprando na seta aqui, essa porra. Ele tá comprando, hein? Tô comprando na seta, essa merda. Tá abrindo o pixel, ó. A abrida de pixel é uma baixadinha. Vai vendo, olha lá. Olha lá, o moleque detentinho aqui. Vou bangar o bombe. Vou bangar o bombe. Vai, entra. Ui, errei. Parabéns, Zé. Entra não. Confio em você. Ih, morreu. Dá a minha três dias pra puxar a arma na mão. Vem pra cá. O Silva. Errei, errei. Errei a flecha. Um bombe, Gordax. Voltou na minha cara. É, não esperava muito isso de você. Tá tomando uma coca aí, velho? Tomando uma coquinha zero. Coisa de velho. Coisa de gordo. Eu nunca vi um magro tomando coca zero. É verdade. Bom, bom, marcar, né? Você marca o caramba. Ah, que cuzão esse maluco, velho. Tem liga. Tem na liga, tem na liga, Gordax. Tá cravado aí, gente. Eu vou ficar cravado lá, então. Quer fazer uma bang? Ai! Tem na liga mesmo. Errei! 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 Eu não vou deixar ele te pegar. Pode ficar tranquilo. Acertou! Tá cuidando uma liga. Ah, tem que fazer uma flasheita. Tem mais um do eu. Johnny Walker. And keep walking. Oi, ó, Tucci. Olha o Silvão. Com a coca na mão. Presta atenção, Gordax. Flash fake. Tá de mirar no pé, velho, dos caras. Correu. Eu ia fazer a flash fake. Ah, você ia fazer a flash fake? É. Você sabe jogar com essa arma aí, Silvão? Isso aqui? É. Pra mim, você não consegue. Eu consigo? Não. Você quer jogar com ela? Não, pode ser você mesmo. Rapaz, você precisava ver o single que eu dei no cara que tava ali na escadinha, viu? Um tiro só. É, com a sua mira pra baixo, ó. Tamo carregando, ó. Tem o primeiro e o segundo. Vai todo mundo aí de pezinho, vai. Foda-se essa porra toda. Ó, os caras trabalhando tudo, mano. Pô, parece que eu dou um SS. Eu vou smoker lá. Ah, nem foda-se. Ajuda, meu filho. Ajuda. Aí, Uleley. Tem mais um meio, tem mais um meio. Eu não sei jogar com essa arma mesmo não, hein, Gordon. Não, acho que não. Ah, nem fodendo, Raiden. O cara tá tudo de costas aí no bombe. Mas relaxa, esse mapa que é CT, velho. A gente vai destruir o CT. Que isso? Rapaz. Nem fodendo. O problema é que perdeu uma C4. Vamos ver uma situação. Tá aí do seu lado. Pilhadeira, pilhadeira, Cezinho. Tá de alpe. Olha aí, tá de alpe, né, hein? Pilhadeira mesmo. Não é possível que os caras escutou. Não, não joga aí não, não joga aí não. Mano, não é possível. Até eu escutei que o cara tá ali na empilhadeira, mano. Pega a bomba, vai na outro bombe. Ó, tremendo a mira. Que tá mirando ali na... Tá do seu lado esquerdo, Domanito. Ele tá fingindo que virou o bombe. Ele tá fingindo que virou o bombe. Perdão, perdão. Ah, deu sorte, hein. Deu sorte. Joga muito. Nossa, joga demais. Calculeira, calculeira. Joga muito. Ai, meu Deus. Que homem. Que homem. Você é um homem muito bonito. Você namora, Neil Green? Que papo é esse? Tá preparado pro rush? Atenção. É agora que o bicho vai pegar. Vou bangar o bombe, hein. Vai. Agora acertei. Tá clear, tá clear. Pode vir B. Pega a C4 aí, vem B. Vem laranja. Não é possível que não pegou esse tiro aí, não. Esse negócio de ter que acertar o tiro pra matar tá me deixando bravo. Será que tá faltando pra dar sorte, Gordox? O quê? Rap chinês. Que porra ruim é essa que eu tô vivendo? E na rua. E na rua. É, dois galpão. Um tá morto. Um tá morto. E você quer dar um beijo nele? Deus do céu. Opa, Silvão, tu quer dar um beijo na boca dele ali, velho? Eu entendi, mas ele não quis, virou a cara. É demais. Caramba, vai subir o colesterol aí, mano. Tá com bafo de dieta? Dieta quesogênica. Bafinho de dieta é triste, né, Gordão? Você vai conversar com a pessoa, você oferece uma bala, fala, não, obrigado. Tô de dieta. Tô de dieta. Tô acabado tudo de dieta. E aquele cheiro de, aquele cheiro de intestino delgado na boca da pessoa. Uma vez eu perguntei pra menina se ela tinha pisado no cocô. Aí ela olhou a sobra do pé, eu falei, não, qualinho? Tô andando muito mal, velho. Só matei aqueles três, só fiz um pistol, velho. Nossa, pode ser Tegoróx. Que arçuda, meu filho. Ah, era você ali? Tem mais um, tem mais um. Tem mais um onde? Ruxando? Na B. Gravado de AWP. Gravado de AWP. Ah, então vou pra outro lugar, velho. Tá de AWP ali, rapaz. Ah, preciso, mano, mudar minha mira aqui, velho. Não tá dando certo, velho. Sabia que eu tinha que ir no crosshair generator. Dá uma mudada na minha mira. Tem no jogo, tem no jogo agora. Ah, é dentro do jogo? Vé, já tem no mesmo jogo. Tira, velho. Não precisa mais ter site de terceiros. Peques vidros. Não precisa de terceiros. Caralho! Errou! Errou! Meu Deus! Jesus Cristo. O cara avançou no meio, o outro saiu de lá, velho. O cara fica no meio, fica na rua. Ui, bomba. Aperta o número um, liga. Nossa! Churrasqueira elétrica! Deus do céu, olha que eu não vou cagar. Tá arrumando a dentadura aí com a outra corega? Tô treinando pra fazer asmir. Sabe asmir? Asmir, sim. A-S-M-R. Isso aí. A-S-M-R. Se diz asmir. Como é que você gosta? O negócio de ouvir aquela que a garota fica falando... Chupando orelha. Gosto. Chupa orelha. Já viu a minha chupa orelha? Ela fica chupando orelha de plástico. Não sei como é que não faz calo na língua. Sente aí, sente aí. Você senta. Vamos, vamos, vamos. Ruxa, 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 ruxa. Atropela ele. Tá com... Não, já matou, já matou. Vamos, meu time. Vamos. Só plantar. Vai pra costa. Dois ruas e encosta. Eu tô aqui, ó, na rua. Não dá cara não. Fica no cantinho. Tá vindo. Isso, isso, isso. Boa, gordosa. Ainda bem que você sabe pensar antes de jogar, né? Não precisa ficar falando o que fazer. Você já sabe exatamente o que fazer. Eu não sei se ele deu a calma ou se ele rezou um Pai Nosso baixinho ali. Porque não deu pra ouvir nada. Eu não tô ouvindo. Sabe como você vai dormir na casa da vó? Você abre o olho, ela tá em cima de você fazendo sinal da cruz. Você vai... Fazendo sinal da cruz com uma folhinha na mão. Você não tem... É ele. Esse menino da calma. É isso aí. Esse menino aí. Minha mãe colocava a molheta e acionava assim. Que nem um micrófono. Aí ela começa a bocejar e fala assim. Tá com encosto, hein? Começa a bocejar do nada. Eu não sei onde eu vou, guys. Você eu não sei, eu tô B. Vou lá pra você. Tô B, 2B já. Vou lá, vou lá, vou lá. Tem... Tá faltando um. O cara tá cagando na base. 2, 2, 2, 2A, 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 tudo lenhado. Acabou a minha bola da USP. Nossa senhora, mais um K é que é 5. Mais um K é 5K. Oi. Toma. Aonde? O cara é foda, patroa. Acabei de fazer um 5K, gordóx. Acalou a minha bola de USP. Eu não vi. Bota na conta do pai aí, viu? 5K. É, eu nem gostaram, né? É, eu nem colando. Ao vivo, Arnaldo César Coelho. Onde em você? Tudo a ver. Maravilha de sonoridade do campo. No campo, essa porra tem em todo canto. É na cidade, é no campo. Em todo lugar tem essa porra. Se passa aí. Vem te ver, tem em todo lugar. Você tá lá no Canadá. Caralho, não é possível, velho. No meio do gelo. 3,5. O corno não fala nada. 3,5. Já entrou? O cara tá trocando tiro com 3 caras no meio. Não abre a boca. Deve ser o que tá risando. Tem uma bala aqui, velho. Eu vi. Na pinta da Sabrina. Tomou mais bala que o Muka na rave. Será que o Muka vai na rave e toma dor flex? Tava drogas pesadas. Você vê, ele tá botando cataflã na vodka. Mas da idade, sei lá, eu senti dor. Calma, galera. Vai me dar. Aqui, campeão. Vou querer uma vodka energética e um Tandrilax pra minha coluna. O Tandrilax de leve. Ai, ai, ai. Rapaz, eu tô tomando uns pré-fires. É, o Walker aí tá meio esquisitinho, hein? Caralho. Tudo bem. O Adoc botou sombra na miradeira, é isso? Tem uma risca preta do lado. Caralho, os Valkos estão fazendo a via sacra. E não plantaram. Caralho, por que eles estão fazendo isso, mano? Pegar uma arma ali. Ah, nosso time tava eco. Eu pego aqui. Pega isso aí, esse gerador. O MP5. Eu boto a música do Justin Bieber pra tocar no MP5. Você teve MP5, player? Meu Jesus. Tocava vídeo, né? Numa telinha de 4 polegadas. Era animal. Antes do iPod, cara. Você teve iPod também, seu? Sim. Os caras perderam a C4? Não é possível. Eles devem ter dropado o C4 na base. Oi, meu chapa. Meu Deus do céu. Os caras tão fazendo... Era um passando droga e trem cheirando ali os... Um na poupa da bunda do outro. Que porra foi essa? Não sei. Eu não entendi. O que que os caras tão tão fazendo? O que que os caras tão tão fazendo aqui? Era um passando droga. E o outro ali e os outros ali, entendeu? Não conseguindo me escutar aí. Pô, agora sim. Pô, rapaz. Parou de rizar? Para ficar bonita. Para ficar bonita assim. A gente já pediu pra se aumentar antes. Tem muito passo aqui na B2. É porque o microfone tá configurado errado. O microfone da webcam, né? Ah, o que é isso, cara? O cara entrou B e já me atropelou. Caramba, Silvão. Que porra de B é essa, mano? Fiquei escondidinho esperando vir a bomba. Pô, vai se fuder, cara. É pra jogar em equipe, mano. Não no microplay. É macroplay, mano. Eu tava esperando o cara vir com a C4 pra eu matar o cara da C4. Pô, o cara passou e me atropelou, seu limitado. Peço perdão pelo vacilo. Ai, mano. Eu tenho que comprar a UMP aqui. Travar os caras. Joga fora essa merda. Não, vamos lá na B pra C, mano. Aí eu vou te perdoar pelo vacilo se você pegar e fizer alguma coisa aqui agora. O cara tá vindo aqui direto, né? É Ruth, ninguém combinou? Mas combinamos, é que você não tá me dando o seu grupo do WhatsApp. Nas costas? Aonde? Aonde que eu tomei, velho, do Walker? Alguém me... Ah, tem ali, mano. Não, chá três. O cara fica minando no chão e mata ainda, velho. A cabeça dele passa aqui. Puta porra! Aô, tubo red. Vai se te bag, se bag, se bag. Pega o saco na cara dele. É, agora vai se tratar bocantinha, né? Não, bonitinha não, mas tá apresentável. Muito obrigado. Enche o coelho de bala na B aí, por favor. E se o Walker aí tá dentro do outro lado? Tava pegando a bomba. Morreu onde, ô? Você viu? Errou! Ah, vai se foder, mano. Ele errou. Ele errou, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu, esse menino, o Yosso e a tripa. Ele ativou na cabeça de um cara parado e errou. Meu Deus do céu. Ele achou que tinha matado e saiu andando. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Aí, galera, quanto tempo vocês jogam, Cess? São as quatro horas por dia. E aí eu jogo muito de vez em quando. Não me diga. Ai! De novo, de novo. Ai! Mas dois B, um 94 na B. Dois B, dois B. Esquerda lá, hein? Dois B e um meio. Ai, que barulho, caralho. Dois B e um meio. E aí ele vai pra A. Muito bom. Animão! Olha essa bala aqui pra você, seu Hulk. Não, Jesus amado. Acho que eu vou voltar a jogar CS na moral, hein? Não, volta não. Tá de boa, não precisa não, velho. Que pariu. Não precisa. Entrar no jogo. E tomar um sacote toda vez. Nós vamos virar esse jogo, nós vamos empatar. Seu menino vai morrer sozinho, olha lá. Morreu sozinho, boa. Desculpa. Você é o Erwin Smith? Que beleza, hein, velho. O Alper não tá de lá aqui, não, velho. Os caras não falam nada. Será que tá de raiva? Deixa eu ver. É, ele tem bastante denúncia, ele tem bastante denúncia no perfil dele. Mas é conta antiga, tem skin. Acho que ele não arriscaria, não. É, não, não. Não, não. Não, não. Suspeito. Eu ganhei uma caixa do aperto. É a caixa da minha cueca, eu tô sempre apertada. É a caixa que representa qualquer roupa que você visse. É, é verdade. Qualquer carro que você entre. Qualquer padaria que você decida tomar um café da manhã. Qualquer Kombi. Para com isso. O que é isso aí, velho? Eu caí aqui dentro. Nem sabia que dava. Eu não consigo sair daí. Vou fazer cocô. Aí é moios. Não olha, não olha. Faz cabaninha. Faz cabaninha. Ai. Faz cabaninha. Faz... Faz cabaninha agora. Ah, nossa senhora. É o japonês que eu comi. Rapaz do céu. Acabou aí. Vou completar com a cobertura agora aqui. Qual que... Que nojo.